Se eu quiser falar de amor, certeza que não vai ser com você Depois de tudo que você fez pra mim, eu quero mais que você vai se fuder bem longe E não precisa voltar, esse é o fim, confie em mim Vai ser bem melhor assim, eu não quero falar de amor Eu vou escrever também, junto e fique aí coisinha O professor nunca vai ensinar tudo Então, eu fico fazendo meu freestyle E por isso que eu te encerro no instrumental Se eu ensinasse tudo para o Salvador da Rio Ele não ia pra GR, ele ia pro nacional Porque a joelha implora, pois sua alma é penada Eu já falei pra esse ignorante Você sabe que do hip hop, você não é um amante Como eu falei semana passada, esse é o cante É, depois dos stream, você entende o ante Meu parceiro, eu não sou amante Na improvisada, eu vim pra ser marido Não traio rap por nada E a cura? Não, 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 não Só que agora sabe que você é um puta macinão Eu mando me anir, só que aqui eu sou feliz Tira minha liberdade que eu arranco o saco Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, 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 você é o ferir Aquele novo gigante Quem conhece a mitologia nórdica Conhece o pop-pop Você é ferir Então respeita o pai Me dá a patinha Você é cabelo e eu sou louro Aê, aê, aê Aê, aê Aê, aê Pessoa rima que pôdei tudo, meu irmão Você é crente Claro que eu lembrei do monstro S.A Saiu porque agora na batalha você aqui deu o boi Reconstruir o velho Eu reconstruí a porta Pra salvar na minha vida a criança que já se foi Eu tô na gravidade e vou no baixo, sem a lua Hipocrisia é sua Você sabe que essa é a ciência Ridículo pra você Pra onde sou referência Então, você sabe Olha aqui a verdade O seu ego tá trazendo a tua mediocridade Legal, você pra mim sempre foi uma referência Só que hoje você invalida Ou você liga minha preterencia Moleque ame Eu tô tentando até me forjar Com sou xiii pelo vinto Se você aprenda certinho Essa aqui é a parada maluca O cara ligado que eu sou coreta O digital correndo é ladrão Falto correndo é atleta Música Eu sou rei de ser pitáculo que causa encanto Se no final do obstáculo é a flow baile do santo Preto correndo é ladrão, seu correndo é atleta Mano, essa é a crítica Então acho que o Usain Bolt andou Contra a Liana Statista Música Se você quebrar minha cara, me repele Me espala agora, queimar Tomare L Como minha mãe vai me reconhecer na marca do IML Se não vai ter nem um cente irreconhecível Por isso que eu puxei o gatilho Ela vai falar, manda ele mandar uma rima Quando escuta minha voz vai saber que é o seu filho Eu não entendi qual que é Acho que você veio da periferia Você falou pra mim falar quem matou a Marielle Então se eu falasse você acreditaria? Eu vou tu ficar Porque isso aqui é ritmo e poesia Por isso quem matou foi a porra do sistema E tem matado preto e pobre todo dia O que era no fundo é a direção Certo pra você conseguir encontrar suas pérolas Que valem bem mais do que almas juntas às cédulas Se você é uma âncora, escuta esse beat É fala igual o cara que disse que nem Deus derruba o titanique Eu nunca vou ser uma âncora Pois nunca afundei ninguém Sabe qual que é o mais idiota nessa revolta Aquele que acredita que Deus o puxaria de volta Mas quando existe próxima semana Não existe próxima semana Eu entendi sua calma E deixo a semana passada Dores e traumas E olho pro melhor Tudo que me ensinou Foi se não tiver semana passada Nem sei quem sou Eu nem sei quem sou Mas aqui eu rimo pra cacete Tá faltando flow Vamos animar que eu tô no azeite Eu tô fazendo isso aqui de enfeite Como esquecer os leões que mateis E eles viraram tapete E me via de espete O, 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 o. O que é isso? 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 O que é isso?